Curso O Segredo Revelado. Você nunca mais dependerá de palpites sem razão, sonhos dos outros ou somas inventadas. Padrão de todos os números sorteados nas loterias estaduais do Brasil. Maiores informações, confira no link que está na descrição deste vídeo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto